E a edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira trouxe a exoneração a pedido de Milton Ribeiro, que estava no comando do Ministério da Educação desde julho de 2020. A exoneração foi comunicada ao presidente Jair Bolsonaro por meio de uma carta escrita pelo ex-ministro. Ainda não foi anunciado o nome do novo titular da pasta.